Hoje você vai saber os 4 melhores aplicativos para editar vídeos no celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai aprender diversas dicas de como deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já deixa o seu like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Muita gente me pergunta qual aplicativo é melhor para fazer edição no celular. E hoje eu vou mostrar para vocês os 4 melhores aplicativos, na minha opinião, para fazer edição de vídeos no smartphone. Já vou adiantando que esses aplicativos, todos eles têm a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita geralmente vem com a marca d'água, né? Quando você edita um vídeo ele fica a marca do aplicativo no seu vídeo. Dependendo do para que você for usar, não tem importância, às vezes consegue dar um zoom e retirar ali. Mas se você quiser realmente que não tenha a marca d'água, aí você precisa ir para a versão paga. E eu vou falar um pouco desses 4 aplicativos e os valores de cada um. Vamos lá! O primeiro aplicativo é o InShot. Um aplicativo bem básico, bem simples e fácil de mexer, mas não deixa de ser bom. Ele é bem para quando você quiser fazer uma ediçãozinha rápida, fazer só um corte, colocar uma música e já usar ele na rede social. Ele é bem útil para isso. A versão gratuita, como eu falei, tem a marca d'água e a versão paga dele custa apenas R$33,99 por ano. Então vamos falar que é bem barato um aplicativo desse, custando apenas R$34,00 para um ano inteiro de uso. O próximo aplicativo é o Filmmaker. Ele também é bem simples de mexer, um pouco mais complexo do que o InShot, mas ele é bem intuitivo. Você vai olhar ali, é basicamente a mesma coisa dos outros aplicativos, a interface dele. Então ele é bem fácil de usar, ele tem uma cara bem profissional, mas ainda é um aplicativo básico de entrada. Ele também tem a marca d'água na versão gratuita e o valor dele é R$32,99 por ano. Bem barato também. Ficando um pouco mais complexo e mais profissional, a gente tem o terceiro aplicativo que é o KineMaster. Ele é um aplicativo excelente, ele já é bem famoso, muita gente utiliza ele porque ele é muito simples de usar e ele é muito profissional. Ele é quase que um programa de edição de computador. Ele é totalmente completo, tem bastante efeitos, transições. Você consegue fazer o que quiser com esse aplicativo. E ele também tem a versão gratuita, mas também tem a versão paga que vale muito a pena. Ele tem a opção de você fazer uma mensalidade, pagar mensal R$14,90 por mês. Ou então fazer um plano anual, pagar de uma vez só para ficar 12 meses utilizando por R$96,90. Um pouquinho mais caro do que os anteriores, mas como eu falei, ele é mais profissional, então acredito que vale a pena pela qualidade do aplicativo. E por último, não menos importante, o Filmora. Aplicativo bem famoso também, mas ele é um pouquinho mais complexo de utilizar, mas ele é muito bom. Profissional, tem todo tipo de efeito, transição. Você consegue realmente editar um vídeo profissional ali dentro e ele tem uma vantagem. A edição que você fizer no aplicativo, se caso você quiser terminar a edição, continuar no seu computador, também dá. Porque ele é um programa que também tem para computador, então você consegue sincronizar o aplicativo com o computador e fazer a edição simultaneamente. Uma hora você faz um pouco no celular e outra hora você termina no computador. Mas é um pouquinho mais caro do que os outros. Como o KineMaster, ele também tem a opção de mensalidade. No primeiro mês você vai pagar R$12,99 e nos meses seguintes R$16,99. Ou então fazer um plano anual de R$109,99. Esses foram os quatro aplicativos que eu mais recomendo utilizar. Vocês viram que tem desde ali de R$30 e poucos reais até R$100 e poucos reais. Todos servem, todos dá para fazer um conteúdo de boa qualidade. Aí vai depender do seu bolso, do seu gosto, vai escolher qual se encaixa melhor na sua rotina, no seu fluxo de edição. Aí você vai me perguntar, vou pagar para usar um aplicativo de edição de vídeo? Cara, eu recomendo que sim. Deixa o teu conteúdo mais profissional. Se você realmente quer ser criador de conteúdo, quer fazer vídeos para a internet, isso é um investimento. Por exemplo, de R$32,99 é o preço de um lanche que você vai deixar de comer para utilizar o aplicativo por um ano. Então vai dizer que não é barato. Deixa de sair um dia, compra o aplicativo, vai ter um ano ali disponível para você utilizar, editar os seus conteúdos. E aí quem sabe, você se destaca ali na internet e o retorno é mais que garantido. Você vai poder ganhar dinheiro com esses vídeos que você vai editar em um aplicativo que você pagou R$32,00, R$34,00. Mas antes de você pegar, já pagar o plano anual de algum desses aplicativos, baixe eles, utilize na versão gratuita, vê qual que você se adequa melhor, a facilidade, a dificuldade de cada um. E aí você escolhe qual você prefere e aí faz o pagamento, faz o plano anual, mensal, o que ficar melhor para você. Em breve eu vou trazer alguns tutoriais aqui no canal de como utilizar esses aplicativos, fazendo uma edição simples ali, só para vocês terem uma noção de como que usa. Se você quiser esse tutorial, deixe aí nos comentários para eu saber. E é isso aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.